Fala aí, Maníacos Corrida, tudo beleza? Voltamos aqui com mais um vídeo com a participação da Dani. Eu, eu, eu. A Dani aqui do Maníacos, que é fisioterapeuta, ela já deu algumas dicas pra condromalácia. Tem dado umas dicas muito legais de exercícios, você pode fazer em casa. E no vídeo de hoje ela vai falar um pouco sobre exercícios de fortalecimento para os pés. Sabia que você precisa fazer fortalecimento para os pés e que isso pode evitar algumas lesões? Pois é, eu não sabia, não fazia ideia. Aprendi muito com esse vídeo, espero que vocês aprendam também. Assiste aí! Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Daniely Souza, sou fisioterapeuta. E hoje vim falar com vocês de uma parte do corpo que é bem esquecida por todos. Já que ela fica lá embaixo, nós vamos falar sobre os pés. E a minha pergunta de hoje é, você que é corredor, costuma pensar com carinho nos seus pés? Não. Afinal de contas, é ele que conduz você durante a corrida, né? É verdade. Por ficar nas extremidades e quase sempre, quase sempre não, nós estamos sempre calçados, a gente acaba esquecendo dessa parte do pé, desses músculos. E com o tempo, acaba surgindo algumas lesões, como facente plantar, neuroma de Morton e metatarsalgia. Existem outras também com o decorrer do tempo. Mas essas são as mais comuns em corredores. E isso pode ser tratado com fisioterapia e com alguns exercícios de fortalecimento. Então, hoje eu vim mostrar pra vocês alguns exercícios que irão auxiliar vocês no fortalecimento da musculatura intrínseca dos pés, auxiliando no impacto que a gente recebe e também no ganho de economia durante a corrida. Espero que vocês gostem. O primeiro exercício que nós iremos fazer é a toalhinha. É um exercício com uma toalhinha qualquer, um pano qualquer que você tiver, ou até mesmo papel toalha. Nós vamos esticar eles no chão, como está a toalha aqui, e nós vamos flexionar nossos dedos, como se estivéssemos pegando alguma coisa, tá? O próximo exercício que nós iremos fazer, nós vamos elevar o arco dos pés. É esse arco aqui, tá ok? Eu vou fazer de lado que fica mais fácil. Ó. Eu quero que vocês percebam, quando forem fazer esse exercício, que a força que nós iremos fazer é bem aqui dentro, é nos músculos de dentro, tá ok? Esse exercício eu vou fazer com o elástico, mas você pode fazer sem também. Por quê? Nós vamos fazer um movimento de inversão e inversão no pé. Inversão, o pé pra dentro e inversão, o pé pra fora, tá? O pé vai ficar no posicionamento neutro e você vai fazer uma força pra dentro. Inversão. E depois você vai fazer uma força pra fora. O próximo exercício nós iremos precisar de uma bolinha. Vamos pisar com a parte da frente do pé, o calcanhar fica no chão e nós vamos apertar. Vou fazer de lado pra vocês verem. Ó, calcanhar no chão. E depois nós vamos trocar. Nós vamos colocar a ponta do pé no chão. Iremos pisar com o calcanhar. E uma outra dica que eu posso dar pra vocês é andar descalço. É um dos melhores fortalecimentos também que existe. E trocar a textura dos locais que você anda. Então, pisar numa grama faz muito bem. Você estimula os músculos intrínsecos do seu pé. E isso é muito bacana. Então é isso, pessoal. Esses exercícios podem ser feitos sem contraindicação alguma. Eu peço apenas que se você tiver alguma lesão mais grave, que procure ajuda de um bom profissional da saúde. Um fisioterapeuta, um ortopedista, pra ele poder indicar um tratamento mais completo pra você. Porém, esses exercícios irão auxiliar um pouco mais no ganho de fortalecimento da musculatura dos pés. Se você for um corredor sem nenhum tipo de lesão, um corredor saudável, vale a pena também incluir na sua rotina de fortalecimento. Tá ok? Mal nenhum vai fazer. Então é isso aí, pessoal. Espero que tenham gostado de mais um vídeo aí da Dani. Opa! Opa! Quem quiser seguir a Dani, eu vou deixar aqui o Insta dela. Procura lá o Insta da Dani. Comenta aí se você tá querendo saber de alguma coisa. Se você tem alguma dúvida, a Dani tá sempre de olho. Ela também tá respondendo a galera. E mandem sugestões pra que a gente possa fazer mais vídeos com temas relacionados aí pra fisioterapia, fisioterapia esportiva. Beleza? Dá um like aí. Se inscreve no canal. E é isso aí. Muito obrigado a todos. Tchau!